E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Nós estamos seguindo aqui com o gameplay do jogo Renan from T-Wish. Acontece o seguinte, nós vamos seguindo aqui para melhorar o nosso personagem, tá? A gente precisa melhorar armas, melhorar muitas características aí do jogador, então vamos seguir em mais uma gameplay aqui, deixa esse like maroto, compartilha os vídeos com os amigos, se inscreve no canal, ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube, a trazer sempre conteúdo de qualidade, beleza? Bora! Ok, chegamos, né? Então tá, nós temos o cartão e temos a chave. Então nós vamos ter que descer, né? É isso. Será que é por aqui então? Eu nem lembro, a gente desceu muito no início do jogo para fazer algum reparo no gerador, algo do tipo. E... Eu não lembro de ter visto nada de espelho e tal. Mas se é bem lá pra baixo, então bora, né? Vamos descendo aí, ó, B3 e tal. Chegou no... É o máximo aqui? O que é isso aqui? É, tá falando aí que... Falta um fusível, não sei se tem alguma coisa a ver com o que a gente vai fazer. Se tiver, nós vamos ter que voltar aqui, né? Vamos ver aqui, cartão de acesso, eu já tinha pego. Ih, rapaz, não é o cartão? Chave também não é aqui. Será que vão abrir aqui ou não é? Ih, rapaz, deu ruim, hein? Deu ruim, deu ruim. E... Não sei se... Se é aí, né? Se é... Ó, se o negócio é ali... Tá faltando um fusível aqui, agora... Não sei qual é desse fusível aí, porque... Não foi... Falado nada sobre isso, né? Vamos entrar aqui... Ó... Elevador, né? Aí aqui nós vamos ter... Alguma coisa ali dentro... Vamos ver se aqui o cartão... É... Aqui aceitou o cartão e o cartão ficou com a gente. Não sei se a gente vai encontrar o fusível por aqui, né? Ou aqui é o computador lá, que ele falou que a gente ia ter um acesso, lembra? Vamos lá, terminal de acesso... Somente acesso autorizado... Não sei se vai ter alguma coisa a ver, não. É, não... A entrada deseja o uso dos cartões de segurança pessoal, tal, tal... Olha, eu acho que não deve ter nada a ver, não. O negócio é... É mais a... Eu acho que a questão do fusível... É pra gente conseguir ter acesso àquela... Aquela porta lá, né? A outro computador, tal... Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com o que a gente... O que a gente precisa, viu? Eu acho muito difícil. Vamos dar uma olhada aqui... Opa, tem alguma coisa aqui... Conhecimento antigo, a gente pegou aí... Não sei nem onde estava, mas a gente não conseguiu agora. Deixa eu entrar tudo aqui... Aqui pegamos o que podia... Quebrei o que podia... Vamos dar uma olhada no primeiro lado esquerdo... A gente já dá uma olhada ali, tá? E aqui... Fusível... Tá, eu acho que a gente conseguiu achar o fusível lá... Tá, mas... Aproveitando que a gente está aqui... Vamos dar uma olhada... Deixa eu não dar um pra lá, não, né? E aqui dentro tem alguma coisa aqui, né? Tem passagem aqui? Não... Deixa eu ver aqui... Aí a gente já desce... Deixa eu só ver aqui, ó... Quero entrar nessa sala aqui... Pô, tem bastante coisa aqui pra baixo, hein? Eu não tinha vindo aqui pra baixo... Ainda... Não sei se... Não sei se estava liberado também, né? Pra gente descer pra cá, né? Mas vamos fazer o seguinte... Eu não vou... Mexer demais aí, não... Depois a gente pode até dar uma explorada legal aí... Vamos no nosso... Objetivo aqui... Que é colocar o fusível... E nesse espelho aí... Que é o... Nosso objetivo principal aqui, beleza? Então vamos lá... Fusívelzinho no lugar... Vamos pôr já... Opa... Aí... Fusível... Fusível grande do caramba, rapaz... O que é isso? Aí, ó... Perdinho... Vamos passar o cartão de ponta aqui... Ué... Como assim? Não precisa, será? Ih, rapaz... Deu ruim aqui, hein? Ó... Que não é, que não é... Com certeza... Não, acho que tem alguma coisa errada aí, hein? O fusível tá no lugar... Ô... Lerdão, hein? Não sei se ele acionar, pô... Que que é? Aí... Aí ficou difícil... Aí... Ficou difícil a coisa... Beleza, tá? Vamos lá... Ah, meu... Dá risada... Olha... Normalmente... Eu costumo sempre fazer... Da direita, tá? Eu tenho um tic aí que... Sempre... Faço tudo que a gente tem... Sempre pra direita... Depois eu vou pra esquerda... Então... Aqui nós temos essa... Sala aqui... Coletei o que era possível... Então vamos lá pro nosso lado esquerdo... Vamos ver onde é que fica esse espelho aí... Porque pra cá acho que não tem mais pra onde subir... Tem, será? Tem escadas ali, né? Ó... Uma sala pra cá... Dá aquela olhada... Maruta... Vê se tem uma coisa pra coletar... Não é isso? Armários aqui acho que não dá... Caraca, quanto telefone... Nada pra coletar por aqui... Opa! Tem aí, hein? Boa, boa! Então vamos lá... Armários aqui... Nada, nada... Nós temos essa... Cara... É muito grande aqui essa área, hein? Muito grande mesmo... Vamos ver aqui, peraí... Tá, então... Tem que olhar essa aqui antes da gente entrar lá, certo? Tem alguma coisa pra gente coletar aqui, ó... Pô, caixa de munição, hein? Legal pra caramba, hein? Caixa de munição eu acho que é a segunda vez no jogo todo... Que eu vejo onde tem caixa de munição... O espelho... E aqui, de repente, é onde a gente põe a chave... Boa! Chave do fundador aí, ó... Agora... Vamos mexer aqui, então... Vamos lá... Somente acesso autorizado... Eu tenho o cartão e a chave, então, né? Ó, iniciar espelho... Coisa louca, né? Iniciar um espelho no computador ali... Uma salinha pra cá, rapidinho... Vamos dar aquela... Aquela olhada, né? Que não pode deixar de... Fazer, ou não é? Olha aí, um ponto característico, hein? Maravilha! Opa! Eu amo esses jogos, viu? Ó, vamos lá ver o espelho aqui... Chegamos aqui até essa área aqui... Tomado por essas raízes aqui, né? Tem um... Coloração rosê aqui, ó... Em tudo... Setor 17... Legal, hein? Nada pra cá... Eu acho que nem dá pra... Dá pra passar pra lá, não, né? Não! Aqui não tem acesso... Ali naquela entrada... E aqui? Esquerda, consequentemente... É obrigatório... Olha que área enorme essa área aqui, hein? Olha isso! Cara, muito legal! Eu... É... Como... Não sei se todos vocês estão acompanhando as gameplays que eu tô colocando no canal aí... Eu acabei me apaixonando por esse jogo aqui... E eu não trouxe ele pro canal logo que foi lançado... O que me trouxe até esse jogo foi uma DLC... Que lançou dia 4... Pantano de Corsos e... Eu acabei me apaixonando pelo jogo... Gostei muito da jogabilidade... É o tipo de jogo que eu curto... Então, assim... Legal pra caramba... E esse jogo... Ele nos faz passar por muitas áreas... É uma viagem, né? Acaba fazendo uma viagem muito louca... E pra quem gosta... Quem é apaixonado por jogos... É... É muito gratificante... É muito gratificante... Porque você acaba se empolgando... Você... Entra na história, né? Que legal! Espero que vocês estejam gostando, viu, galera? Quem estiver gostando... Quem estiver gostando... Deixa aí o comentário aí... Compartilha, tá? Que ajuda bastante... Se inscreve no canal... Chama os amigos aí... Beleza? E nós vamos fazer o seguinte... Aquele salve maroto aqui, ó... Pra ficar registrado... Qualquer coisa aconteça... E aí a gente volta desse ponto... Tem que fazer todo esse... Deslocamento... Lá pra cima, beleza? Vamos entrar... Que que é isso? Cutscene? Once again... The children of the core... Think to change the inevitable... They do not see the truth... The futility of their actions... We bring purity to chaos... Serenity to bedlam... All will be consumed... This is necessary and good... The children do not understand... The children believe their lives worth living... The children are wrong... The worlds and the core of the worlds... Live in pain... Agony... Discord... We bring peace... Equality... Silence... All are one within our embrace... The children resist what cannot be resisted... They fight a battle that cannot be won... Their actions are ultimately irrelevant... No matter how many times they rise... They will be destroyed... We will... They will be destroyed... The children of the world... 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 Ele causa muito dano, pega a gente no dele, eu vou tentar usar aqui pra vocês verem como que funciona direitinho, vamos lá. Esse aqui na verdade, já tá causando muito dano, tá vendo? A gente tá sinalizando ele, então não vai ser um problema não, vamos ver se vai ter alguma outra coisa, eu tô achando muito fácil, muito fácil mesmo, olha lá, tem alguns ajudantes aqui por trás aí, umas criaturas, agora a gente vai entrar aqui, retagando a gente aqui, se você tá mais unido, eu vou finalizar um sonhador aí, ó, esse boss aí, ele joga umas rasadas ali, se pegar também, tá vendo? Olha lá, finalizamos o sonhador aqui, esse já era. Foi. É, agora se formou aí, um outro boss, na verdade aí, né, a gente matou, mas ele, ah, o pesadelo agora, chama esse aí, ó, tava muito fácil, né, o pesadelo do sonhador aí, foi rapidinho, a gente nadou por ele, nossa, quase a minha vida toda aqui, um grande toque, ó, esse é o contrário do sonhador, é muito forte, muito forte mesmo, né, tem um pouco de cuidado aqui, o especial aqui já tá cheio, o especial ali, ó, ele joga a gente pra um outro universo aqui, correu, entrou ali, tá vendo? A dica é essa, ó, corre, entra ali naquela bolinha, naquele, meio que tem um local ali, aí você entra, você sai de novo ali, e quando você sai, o mundo tá totalmente vulnerável, ó, o especial, olha o tanto de dano que o especial dessa arma dá nele, e aí você vai complementando, ó, pode atirando, tá causando bastante dano agora, ó, 46, 403, 405, tá vendo, ó, ali em cima deu pouco dano, agora acho que ele vai tentar jogar, ó, jogou a gente pro outro mundo de novo, corre em direção àquela bolinha ali, ó, ali, você vai ter uma saída pro outro mundo, que é onde ele vai tá vulnerável, onde você pode atacar ele, aí, ó, voltou, bom, dois mil e pouco de dano, o mod da nossa arma do especial tá, aí, ó, pronto, agora já tá pronto, vamos jogar o especial nele, olha o tanto de dano que vai causar nele agora, não, olha isso, é incrível, e enquanto isso, pode atirando junto, que olha o tanto, ó, 45 mil, 101 mil de dano, que é muita coisa, rapidinho, a gente vai finalizar ele, se continuar desse jeito aqui, espero que na primeira, né, ó, vamos lá, vamos pôr o corpo de munição que acabou aqui, vamos correr de novo, enquanto aqui nesse mundo não atacam a gente aqui, vamos voltar pro mundo lá, aí, ó, voltamos, a vida dele tá muito baixa, o especial aqui da minha arma ainda não tá carregado, mais uns dois, três tiros a gente carrega, aí, ó, carregou, pegou, vamos colocar o especial nele aqui, olha isso, nessa pressão, que vai causar de dano, esse especial que a gente tem nessa arma que a gente alcança, uma das melhores armas que eu tô usando no jogo, aí, olha isso, presta atenção, hein, é muito dano, ó, e aí ele fica vulnerável nesse momento, é onde vocês tem que ir, manda ver, manda, manda, igual a melhor arma que eu tenho, é essa, melhor arma que vocês tiverem, manda bala, vamos correr de novo, vamos tentar voltar pro mundo de novo lá, pronto, agora é hora de finalizar ele, mais dois tiros e vamos voltar no tapão especial, aí, ó, vamos jogar o especial e, eu acho que agora tá muito difícil agora, hein, né, o tanto que ficou certo, ele finaliza aqui, vamos ver, ó, mais um pouco, mais um pouco, espero que não precise ir pro outro mundo, boa, é isso aí, finalizamos esse, na verdade, os dois boros aqui, né, aqui o pesadelo, a gente já tinha finalizado o sonhador também, tá me desbloqueando aí, ordem de anulação, vamos ver o que mais que a gente tá desbloqueando aqui, é, mana do sonhador, ele desbloqueou, louvor à arma, foi desbloqueado também, então, é isso aí, agora, ó, a gente tá voltando aqui, na verdade, tá numa cutcinha, tá, então vamos acompanhar a cutcinha aí, é, finalizamos aí a, no caso aí, a raiz, né, no caso, acho aquele pesadelo, e o sonhador é ali, aquele que alimenta, tudo aquilo que a gente viu de raízes no jogo, é toda essa trama aí por trás, ali, tem aquele camarada ali, chamado sonhador, que alimenta, que defende, né, as ideias dele ali e tal, né, estamos dentro da cutcinha aí, tá, vamos, vamos curtir aí, e aí desmoronando tudo, desmoronando tudo lá, a gente já tá saindo ali no nosso, nosso barquinho ali, no nosso cano, canoa remo ali, a gente tá saindo, né, galera, esse jogo, eu só trouxe esse jogo pro canal, como já expliquei pra vocês em algumas outras gameplays aí, por causa da DLC Pântano de Corsos, que saiu dia 4, e aí eu comecei a jogar e tal, vai daqui, vai dali, e a gente viu que tava muito fraco pra poder enfrentar os boss do Pântano de Corsos, aí foi que eu tive a ideia de fazer gameplay da campanha normal, que é o que a gente tá fazendo, né, pra deixar ele com mais armas, deixar ele mais forte, pra gente poder enfrentar os boss lá, e acabamos entrando também em outras áreas, tal, o jogo acabou, ficou muito bacana, eu gostaria que vocês passassem lá, dessem a sua olhada aí, tem muita coisa mesmo, muita gameplay aí, de todas as áreas, finalizando áreas, descobrindo áreas, matando muito boss mesmo, tem bastante, tá tudo aí, eu gostaria que vocês passassem, dessem a sua olhada aí, eu tô curtindo bastante o jogo, porque agora sim, a gente finaliza essa parte, mas o jogo fica aberto, então tem muitas áreas onde pode ser explorado, eu vou dar uma olhada boa ainda no jogo, ver o que a gente vai conseguir fazer, e vou trazendo aqui pro canal, em outras gameplays aqui, tá, a gente tá vendo aí os créditos aí, o jogo foi muito bom até o momento aqui, a gente acho que realmente finalizou uma parte, o jogo é muito grande, tá, e a gente vai trazendo mais coisas aí, mais novidades, a gente liberou esse orb de anulação, que é super interessante, a gente pode anular tudo que a gente fez lá de características, e pode colocar só aquelas características que hoje seja mais interessante, de repente, você entendeu? Isso vai ser legal, eu vou fazer um vídeo mostrando como funciona aí, tá certo? Então, galera, vamos fazer o seguinte, ó, deixa esse like maroto, curte bastante aí os vídeos, compartilha, se inscreva no canal, que ajuda muito, a gente já tá trazendo conteúdo de qualidade pra vocês aqui, beleza? E nós vamos seguindo com mais gameplays desse jogo e de outros que estão ainda no canal, tem muita coisa boa e muito lançamento esses dias aí, beleza? Galera, fui!